Música 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 Bora, bora, bora! É o outro! Bora, bora, bora! Não foi algo, não foi algo. Não foi algo. Não foi algo. É o outro! É o outro! Vai ter que ir para o jogo. Vai ter que ir para o jogo! É o outro! É o outro! É o outro! Bora! Bora! Corre! 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 Ô Pedro! Ô Pedro! Ô Pedro! Ô Pedro! Aí, meu? Só para na bola! O que é isso? Aplausos Vem vindo! Vem vindo! Vem vindo! Vem vindo! Obrigado. Beleza, Beleza! Boa! 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 Só porque eu cheguei, tu viu? O Manoel, o Manoel Achou o chute, né? Achou o chute O goleirão com duas tadinhas da Madeleine Guizando a luz dele Um lateralzinho legal Obrigado. 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 Um personagem para ele Cadê o terno, meu delegado? O negão está mais preparado do que você, está dizendo A espada é muito bom A espada é muito bom A espada é muito bom O que é isso? É isso Sabe o que ele diz? Escreveria o apoio Descriveria o apoio Descriveria o apoio Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.